Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Ignorem essa manchinha aqui que eu fui espremer um negócio, mas gente, o vídeo de hoje está bem emocionante. Eu queria mostrar para vocês a realidade da história da Dona Eva. É uma senhora americana que a gente ajuda ela e dessa vez ela nos surpreendeu. Ela convidou a gente para entrar, para ver a realidade que ela vive. A gente já sabia que ela tinha alguma dificuldade na vida dela, mas não tanto quanto vocês vão ver nesse vídeo. E a gente sempre está tentando ajudar ela, só que ela nega ajuda. Ela só aceita um pacote de água, uma comida ali pronta para não ter que cozinhar, que ela disse que não cozinha. Uma bebida, um refrigerante, sabe? Essas coisas. Pão, eu já tentei oferecer, ela não quer. E ela é muito carente, ela gosta de ficar sentada, conversando. A gente dá bastante atenção para ela. Mas eu queria mostrar para vocês, por quê? Porque depois, já vai fazer 10 anos quase que eu moro aqui nos Estados Unidos. E desde quando eu vim morar aqui, muita gente fala que... Ah, porque no Brasil passou muita necessidade, tem gente que está morando, abandonada, passando fome. Ah, em tal país, mas nos Estados Unidos não existe isso. Gente, aqui existe muitas coisas, tipo, muita mesmo. E eu sempre tento trazer um pouco da realidade aqui para vocês verem. E a história da Dona Eva move muito o nosso coração. E é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí eu volto a falar com vocês aqui no final do vídeo, tá bom? Gente, essa senhora é uma americana. Ela se chama Dona Eva. Ela é de lá do Alabama, é outro estado aqui nos Estados Unidos. E ela se mudou para cá faz muito tempo, né? Ela contou a história para a gente. Ela mora a dois minutos da minha casa. Sempre a gente passava e via ela parada do lado de fora, assim, sozinha. A gente parou uma vez depois do culto da igreja e falou A senhora mora com quem? Ela falou, ah, eu moro sozinha. Contou toda a história dela. A gente ficou conversando com ela, sentamos ali no quintal. E ela falou que tinha fome, precisava de água. A gente foi no mercado, comprou tudo que ela precisava. E aí a gente começou a ajudar ela toda semana. Ia lá para saber se está tudo bem. Dava dinheiro para ela. Não muito dinheiro, mas um pouco, para que, se caso ela precisasse comprar alguma coisa. E aí ela foi e convidou a gente dessa vez para entrar na casa dela. E eu perguntei se eu poderia gravar. Ela falou que sim. E ela começou a mostrar para a gente o que ela queria no mercado, que ela não estava sabendo explicar. A gente pegou o celular e começou a mostrar para ela o que era. Ela queria que a gente trouxesse um frango para ela e trouxesse Pepsi ou Coca-Cola que ela tinha vontade de tomar. E ela sempre fala, eu amo vocês, meus bebês. Ela é super boazinha, carinhosa. E ela falou para a gente que ela vive numa situação bem complicada na casa dela. E que eu perguntei se ela quer ajuda para a gente limpar, arrumar. Ela disse que não, que ela não quer. Que ela já está feliz com o pouco que a gente ajuda. Então, eu resolvi mostrar a realidade dela para vocês. Ela é uma americana, gente. Então, assim, essa é a realidade dos Estados Unidos, que muitas pessoas não querem mostrar. E eu estou aqui para mostrar para vocês. A gente vai seguir ajudando ela. Mas ela é uma pessoa sozinha, abandonada. Não tem filhos, não tem marido, não tem ninguém. Já morreu a família. Ela nunca teve filhos. Enfim. E a essa casa, ela contou para a gente que ela ganhou do governo. Porque ela não tinha onde morar. E o governo deu essa casa para ela. E estava até bem. Mas agora já está totalmente numa situação que vocês vão ver agora. Ela tem 88 anos, ela falou. E ela falou, eu vou sentar e agora você pode ir em todo lugar da casa para você ver. Oh, be careful. E conhecer a minha casa. Eu falei, ah, então tá bom. E aí foi onde eu fui gravar. E meus dois filhos e meu esposo também entrou para olhar. E ela ficou no sofá conversando com a gente. E contando as coisas da vida dela. Ah, e ela também contou uma história para a gente. Que eu realmente não sei a veracidade. Se realmente é verdade ou não. Mas eu vou contar para vocês. Ela disse que ela começou a beber muito. E hoje ela tem problemas com bebida. E ela recebeu uma ajuda do governo. Um valor em dinheiro. E aí descobriram. Ela foi denunciada algo assim. Que ela bebia muito. E ela disse que as pessoas eram maldosas. Fizeram isso. E o governo parou de ajudar ela. Então hoje ela não tem nenhuma fonte de renda. Só essa casa mesmo que ela ganhou do governo. E quando ganhou estava arrumadinha. E agora está nessa situação. E essa foi a história que ela contou. Então eu não sei realmente se é verdade. Mas se for. Ela não tem mais nenhuma ajuda. E antes ela recebia um valor em dinheiro do governo. Mas eles descobriram que ela bebia. Ela chamou a gente para mostrar a casa dela. E a situação que ela vive. Está vendo aqui? É uma americana. Ela é abandonada. Mora sozinha. E a gente veio ver a casa dela. A gente não pode comprar uma casa. Mas a gente pode comprar coisas e ajudar ela. Entendeu? Aqui tem duas ruas? Aqui tem duas ruas? Aqui ou apenas uma? Aqui. Dois quartos? Dois quartos. Deixa eu ver. Cadê? Aqui é o quarto? Não. O quarto está cá. O quarto está aqui? Gente, olha a situação do quarto. Olha. Está vendo? Esse aqui é o quarto. A situação que ela vive. E ali é o quarto. Onde ela dorme. Está vendo? Poxa, a gente está ajudando ela. Mas ela precisa de mais ajuda. Aqui é o quarto. Não dá nem para entrar. Ali é onde ela dorme, gente. Olha a situação. É inacreditável, né? Ela precisa de ajuda. A gente precisa ajudar ela. Olha isso. Situação que ela vive. Está vendo? Eu perguntei para ela o que ela quer comer, o que ela tem vontade, porque eu iria no restaurante comprar para ela uma boa comida, ou no mercado, porque a gente sempre pergunta para ela. E ela começou a falar para a gente assim, olha, eu gosto de comer bem, eu gosto de coisa boa. Começou a brincar, porque ela fala muita coisa engraçada e a gente morre de rir com ela. E ela falou assim, ah, eu não gosto de tal coisa, mas eu gosto de tal coisa. Ah, eu me lembro quando eu era mais jovem, quando eu ia para a escola, eu comia demais na escola, mas a escola dava umas pizzas muito secas e sem queijo, enfim. Ela é muito divertida, sabe? A gente riu demais. E aí, depois que a gente terminou de conversar com ela, a gente saiu para comprar. E aí, eu vou mostrar para vocês como que foi a nossa volta, quando a gente veio trazer para ela as coisas. Se eu pegar seu coração, eu vou compartilhar com ela todos os dias. Se eu pegar seu coração... Viemos. Ela não quis nada, só pediu para a gente comprar um pacote de pepsi, que ela disse que tinha muita coisa lá na casa dela. Um pacote, ui, de pepsi e um frango assado. Né, amor? Então a gente vai agora lá entregar para ela. Vá, amor. Tá. Vai lá. Vai, ó. Kevin tá com o frango assado. É. É esse? Sim, sim. É esse ou não? Sim? Você disse isso? Sim. Mas eu tô desculpa. Ela já quer uma agora. Ela já quer uma agora, ela disse. Eu disse, sorry, eu quero uma agora. Como você tá, bebê? Eu vou te contar. Eu vou te contar. Isso é... com sopa. Sim. Eu peguei esse e esse é o que eu vou... Cuidado pra não esticar nela, ela vai cair, não? Sim. Obrigado, jovem. Obrigado, jovemzinho. É? Bom, não é bom? Não posso te contar. Não posso te contar. Você pode querer tese. Ah, incrível tese, certo? É bom? Eu vou te dar uma boa sorda. É tão bom. Ela sempre foi boa quando eu era um homem. Não é difícil? Não está funcionando na field. Chiquinha bakes. Olha, minha mão tem dourado. Você gostou? É chiquinha? É chiquinha? Chiquinha, mas minha mão tem... Eu sei, mas é bacon. Não tem nada dourado. Então eu vou... Você sabe o que eu estou dizendo? Uhum. Está guardadinho ali para ninguém pegar dela. Dá o franguinho para ela, que nós já vamos. Você quer um pedaço de frango? Não, não. Abre aí para ver. Eu vejo que minha mão tem dourado. Você quer um pedaço de frango? Deixa eu ver. Ela quer que corte um pedaço para ela, amor. Espera aí. Você tem que tomar meu bairro. Sim, minha mão está boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. E a soda ali, ó, Pepsi E só, como eu sou, amém Eu amo isso É meu focus preferente Eu gosto muito de ser coca, sabe, tem você conhece coca shake 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 brasil say hi brasil say hi brasil 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 love you baby but i'm loving my chicken right now now i love my chicken bye 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 sweet one eternity later galera eu sei que vocês não gostam que o vídeo chega ao fim, mas o vídeo chegou então o vídeo foi esse espero muito que você tenha gostado se você gostou não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e vai lá no meu instagram eu posto tudo em tempo real e a gente fica de pertinho, tem vários vídeos muito incríveis lá pra vocês acompanhar bom, eu sei que vocês assistiram conheceram a história da dona Ava e eu queria perguntar pra vocês uma coisa e hyper hyper comenta aqui embaixo o que vocês acharam da história da história dela se você assistiu o vídeo até aqui comenta aqui embaixo hashtag Ava do jeito que tá aqui na tela que é o nome dela e deixa seu comentário que é muito importante de onde você me assiste e obrigado pelo carente de todos vocês como eu sempre digo god bless you, Deus abençoe você deixa eu mostrar o hyper pra vocês o tamanho que esse gato tá ele tá enorme e super bagunceiro muito bagunceiro ele tá quem lembra dele um gatinho pequenininho agora a gente tá esse homenzão aqui ó e todo bagunceiro então é isso beijo de luz e tchau tchau god bless rose enorme bagunceiro né hyper né hyper que você tá enorme e bagunceiro o senhor hyper fala aqui pra galera fala eu tô eu tô eu sou folgado sou bagunceiro não obedeço eu era um gatinho todo bonzinho agora eu sou todo folgadão e bagunceiro né e assim ele não é bagunceiro Maria Helena é bagunceira não mas esse daqui ó só Deus na causa desse gato